A Valanche Avax, uma moeda, uma rede que tanto eu falei aqui no canal no ano passado, comecei a falar dela no começo desse ano, ainda tá valendo a pena? Não vale a pena? Eu acredito que vou valorizar? Me desfiz dela? Vamos descobrir tudo isso agora nesse vídeo. Desde já eu te convido aí a se inscrever, ativar o sino das notificações pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece no mercado das criptomoedas. Deixa um like no vídeo pra você mostrar pras plataformas que esse conteúdo aqui é útil, né? E obviamente assim você me ajuda, né? Vou ficar realmente muito grato, só um likezinho aí já ajuda pra caramba. Bom, e o segundo link na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo, ele trabalha com várias corretoras, se você quiser ver como funciona e tudo mais, a parte positiva dele que eu gosto de ressaltar é que ele não cobra licença de uso, é apenas uma porcentagem do seu lucro. E ainda se você usar e não estiver satisfeito com o lucro, não paga e sai fora, tá ligado? Você não vai ter o nome no SPC, nem vai ter problema em relação a isso. Então é o segundo link aí pra você conhecer e ver como que é e tudo mais. Tendo dito isso, então vamos comentar aqui a respeito da Avalanche Avax, meus amigos. Então assim, dentre todas as funcionalidades que a Avalanche Avax, ela apresenta aí ao mercado, algo que eu sempre ressaltei, foram aquilo que os desenvolvedores não gostam, que a gente chama, chame ela, né? Que é a função de Ethereum Killer. Você chega lá na comunidade e fala, ah, Ethereum Killer, pessoal, às vezes você não vai gostar muito que você fale um negócio desse. Mas, embora ela tenha muito mais funcionalidades do que o Ethereum em si, tecnicamente, ela pode ser utilizada assim como Ethereum Killer. E o que acontece é que a principal Ethereum Killer, a moeda que estava se destacando de forma avassaladora, é a Solana. Então, apesar de eu estar lá todo dia martelando Avalanche Avax, Avalanche Avax, Avalanche Avax, Avalanche Avax, ainda assim a Solana foi quem protagonizou, em relação a vários aspectos, a alternativa ao Ethereum. Mas e aí, o que aconteceu? Desde que a Solana começou com essa história de aumento de TPS, ou seja, aumento da quantidade de transações por segundo, ela começou a ter alguns problemas, né? Então, a gente vê aí ataques hackers que, em hora, deixavam a rede mais lenta, deixavam a rede paralisada, ela teve alguns bugs aí, e foi uma estimativa de quase um ataque ou uma grande paralisação a cada 30 dias. E isso daí é muito sério para uma criptomoeda. Então, a Avalanche, ela teve um crescimento muito forte. Solana, um crescimento bem mais forte, só que a diferença é que a Solana, ela acabou metendo os pés pelas mãos, em relação a essa história aí de TPS, se você ainda soma essa história da questão da centralização, né? Que é muito caro para você realizar certos investimentos na moeda e tudo. Proporcionalmente, a Solana até que foi muito bem, porque sendo hackeada toda hora e ainda tendo tudo de valorização, né? Na hora de cair, ela caiu meio que junto com o mercado. E a Avalanche também. Só que o que realmente importa para a gente, galera, é a usabilidade. É isso aí que vai fazer toda a diferença. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês uma matéria do Coindesk. Vamos ler essa matéria aqui, fazer alguns comentários a respeito. Então, olha só. Olha só. As transações na blockchain Avalanche cresceram 1.500% no ano passado, em comparação a 2021. Mesmo quando a indústria, em geral, viu um colapso de vários players de criptografia centralizados e outros em um mercado técnico de ursos. Então, a gente passou aí pela queda da UST, Terra Luna. E o que aconteceu? Eles encheram o pandu de Avax. Eles compraram um monte de Bitcoin e Avalanche. Porque eles viram analisar os fundamentos da Avalanche e falaram assim, Não, cara. O negócio realmente é que vale a pena. Eles compraram um monte. Eles não compraram um monte de Solana. Daí, o que aconteceu? Teve colapso. Eles começaram a vender, vender, vender. Então, teve uma força vendedora, uma pressão vendedora muito forte em cima do Bitcoin e da Avalanche. Isso daí derrubou o mercado. Depois a gente teve o colapso da FTX e tudo mais. E a FTX era uma ávida divulgadora da Solana. Bom, no relatório do quarto trimestre da Avalanche, compartilhado com o Coindesk, a empresa de dados e análises Nascent disse, a rede disse, a rede demonstrou força... A tradução está meio cagada aqui, mas não liga não, pessoal. Demonstrou força com aumentos notáveis no volume de negociação dos tokens não fungíveis e no número total de transações. Então, mesmo no mercado de baixo, a Avalanche teve uma alta na negociação e uma alta na utilização no contexto geral. Sem contar, Bank of America, um ávido defensor da rede Avalanche e várias outras empresas privadas que também aderiram à rede Avalanche. Abre aspas. nos pedidos de financiamento descentralizados baseados em Avalanche, caiu de 2021 15 bilhões de pico para pouco mais de 900 milhões em novembro de 2022. Dados do Show DeFi Llama. Os usuários de Avalanche podem se perguntar, que em inverno criptográfico, como a rede obteve ganhos impressionantes no... Na verdade, a melhor tradução disso seria... Mesmo diante do inverno cripto, como ela obteve ganhos tão altos? Mas a gente não está falando de ganho em proporção de preço, tá? Estamos falando de ganho em proporção de volume. Com fortes totais de transações e volumes negociados da NFT, emparelhado bem com novos recursos e produtos definidos para melhorar a experiência do usuário, Avalanche está pronta para o crescimento contínuo em 2023, enquanto todo o espaço Web3 trabalha para se recuperar dos estragos causados pelo colapso da FTX. Avalanche teve o crescimento de 1.500% na atividade transacional em 2022, apesar de um mercado mais amplo. Ao analisar especificamente a cadeia C da Avalanche, o relatório observou que as transações diárias do quarto trimestre eram, na maioria, voláteis, variando em aproximadamente 100 mil a 230 mil transações por dia. Lembrando que ele falou que a cadeia C, a rede C da Avalanche, Avalanche tem três redes, ela tem três blockchains, a rede P, que é para staking, a rede C, que é compatível com o Ethereum, e a rede X, que é diretamente a rede da Avalanche, certo? Bom, parte desse crescimento pode ter vindo das subredes Avalanche, uma blockchain personalizada construída na Avalanche com produtos como o DFK Subnet do DeFi Kindle, atingindo 200 milhões de transações acumuladas em 3 de novembro de 2022. Comparado ao Ethereum, no entanto, o relatório observou que as transações da Avalanche C-Chain eram relativamente estáveis. O Avalanche C-Chain, abreviação da cadeia de contratos, é a blockchain padrão de contratos inteligentes no Avalanche, que permite a criação de quaisquer contratos inteligentes compatíveis com o Ethereum. Isso opera de forma complementar ao X-Chain, que é usado para enviar e receber fundos na forma de tokens AVAX. Em outros lugares, a Avalanche viu um próspero mercado de tokens não fugíveis ao longo de todo o quarto trimestre, com empresas como a líder de mercado OpenSea expandindo para a rede. E isso daqui, eu na verdade vi por esses dias, tá gente? Quando você entra na OpenSea... Olha, eu não sabia, mas tem aqui a rede Avalanche também, para você utilizar no OpenSea, que é o maior marketplace de NFTs do mundo. Então, só você clicar aqui, ele inverte, ele troca aí para a rede Avalanche. Isso é legal pra caramba. Bem, então, apesar de toda a queda que a gente viu aí, a Avalanche passando, apesar de toda essa desvalorização do mercado como um todo, eu ainda continuo investindo em Avalanche, AVAX, e por incrível que pareça, né, eu sempre falei aqui para vocês como que é a minha carteira principal. 50% Bitcoin, 10% Avalanche, 5% Ethereum, 5% BNB e 5% A da Cardano. Gente, eu precisei vender algumas moedas aí, decidi vender tudo, só sobrou na carteira Bitcoin Avalanche. De vez em quando eu acumulo um pouquinho de BNB, por algumas condições aí, tudo do meu trabalho, mas, no geral, eu só fiquei com Bitcoin Avalanche. Eu pretendo refazer a carteira? Pretendo. Tô, pra ser sincero, tô reanalisando aí a questão da A da Cardano, presente na minha carteira principal. É muito provável que eu passe a A da Cardano para alguma carteira menor, né, isso significa que, muito provavelmente, ela vai fazer parte de 1% a menos da minha banca. Assim como o Shilink, VeChain, Polygon, né, Polygon eu tô pensando em subir aí para a minha carteira principal quando eu reestruturar os fundos, assim, quando a gente vê uma reversão mais declarada no mercado, quem sabe, daí eu começo a recompor a minha carteira. Mas eu penso assim que Avalanche foi uma aposta muito bem acertada que eu fiz, independente de preço, né, independente do preço que está, eu acredito que na próxima alta do mercado, Avalanche vai, sim, estar aí em grande destaque lá no CoinMarketCap, entre as criptomoedas, num contexto geral, e todo mundo que estuda os fundamentos entende como que é o projeto, como que funciona e tudo mais. E olha que eu tenho corrido atrás de vários outros projetos, e muitos aí prometem mundos e fundos, ou então é o projeto perfeito, só que a parte perfeita dele só chega depois de uma determinada atualização que nunca chega. E Avalanche tem me surpreendido, tudo que eu vi também a respeito do desenvolvedor da Avalabs, né, Amy Gansire, tem me impressionado bastante, ele é uma das pessoas mais inteligentes que eu já vi, e eu continuo aí casado com esse projeto, tá, e eu penso que é, dentre as altcoins, é a melhor aposta que a gente pode ter aí no mercado. Tem coisa que vai valorizar mais que Avalanche? Claro que tem, né, é o que eu sempre falo, cantor não precisa cantar bem para fazer sucesso, ele só precisa que as pessoas comprem a ideia dele, ou gostem da música dele. Agora, Avalanche, se você vai através de um olhar cético, um olhar analítico, um olhar técnico, você entende os fundamentos, você vai lá e compra, cara, porque não tem como, né, é uma estrutura muito bem feita, com as coisas muito bem planejadas, tá certo? Então é isso, muito obrigado por ter assistido e até mais. E aí Avalanche Avalanche Avalanche